Música A sessão plenária desta quarta-feira começou pela análise ao projeto que muda o nome da estação do metrô Presidente Vargas para a estação Saara. O projeto de lei de autoria do deputado Alexandre Kinoploch foi aprovado em primeira discussão e ainda vai passar por mais uma votação em plenário. O Programa de Prevenção da Saúde à Síndrome da Unha Patela pode ser criado no Rio. A proposta de autoria do deputado Atila Nunes tem o objetivo de promover, através do SUS, avaliações médicas periódicas, realização de exames clínicos e laboratoriais e a criação de campanhas anuais de orientação, prevenção e tratamento da doença. O texto aprovado ainda será votado em segunda discussão. Selo Escola Amiga da Saúde Mental pode ser criado no estado do Rio de Janeiro. O título será conferido às escolas que comprovadamente contribuam para a inclusão social de pessoas com transtornos mentais, através de ações que possam valorizar, humanizar e aperfeiçoar as relações de trabalho, tanto de funcionários diretos como de funcionários que prestam serviços através de terceiros. A proposta de autoria do deputado Alucinha foi aprovada e segue agora para a sanção ou veto do governador. Já os deputados Bruno Dauaire e Dionísio Lins apresentaram proposta que visa adequar o sistema penitenciário estadual, sugerindo a implantação de ao menos duas salas de Estado-Maior em unidades penitenciárias administradas pelo Poder Executivo. A sala de Estado-Maior, segundo lei federal, é um espaço utilizado para o encarceramento, cujas instalações sem grades e com comodidades condignas propiciem, inclusive, a prática de alguns atos inerentes ao exercício da advocacia. O texto aprovado segue para análise do governador. Campanha estadual de prevenção e combate ao novo coronavírus dentro das instituições da educação básica de ensino do Estado pode ser criada. A campanha tem o intuito de fortalecer a difusão de informações confiáveis sobre medidas de prevenção na pandemia e desenvolver ações de monitoramento e fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários. O texto de atoria do deputado Flávio Serafini foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Tratar a pandemia não é só adotar protocolos, mas também debater, esclarecer, trazer informações confiáveis sobre tudo que a gente está enfrentando. O Brasil, infelizmente, se tornou um dos países no mundo onde há mais desinformação sendo produzida conscientemente, atrapalhando o combate à pandemia. Pode ser tombado por interesse histórico e cultural do Estado o Terreiro da Gomeia, localizado na Avenida Prefeito Braulino de Matos Reis, número 360, no bairro Vila Leopoldina, no município de Duque de Caxias. A proposta de autoria da deputada Mônica Francisco foi aprovada e segue para análise do governador. Eu quero saudar o pleno desse colegiado que aprova esse projeto hoje, que reforça a luta e a intolerância contra a violência perpetrada, inclusive por grupos armados contra esse grupo religioso, mencionado como de matriz africana. Estão imbricando aí um racismo institucional ainda presente, um racismo religioso. Não falo tanto em tolerância, mas falo muito mais como racismo religioso, porque são religiões que evocam a negritude do nosso país. Programa de qualidade de vida da mulher durante o Climatério pode ser criado no Estado. O Climatério é o período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa. O programa, que deve ser coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde, será implementado nas unidades básicas de saúde e clínicas da família e terá como objetivo garantir a saúde física e mental das mulheres durante o período do Climatério. A proposta de autoria da deputada enfermeira Regiane foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Já a proposta de autoria do deputado Renato Zaca pretende autorizar o Poder Executivo, através do Corpo de Bombeiros, a reassumir as funções dos candidatos afastados do curso de formação de soldados aprovados em concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar, no ano de 2002. A proposta aprovada segue para sanção ou veto do governador. A deputada enfermeira Regiane apresentou a proposta que busca dar treinamento e conscientização aos servidores dos órgãos de segurança pública a respeito do enfrentamento aos crimes cibernéticos. A matéria aprovada na sessão de hoje ainda será votada em segunda discussão. Os deputados Zeidão, André Siciliano e Valdeque Carneiro apresentaram um projeto de lei complementar para incluir medidas de enfrentamento a pandemias à lei que organiza a gestão da região metropolitana do Rio, define suas funções públicas e serviços de interesse comum. A inclusão visa dotar o Estado de um ordenamento jurídico que permita a centralização das ações de enfrentamento de pandemias e desastres naturais. O texto recebeu quatro emendas e retornou para análise das comissões. Consiste na inclusão, na lei complementar 184, de compromissos e atribuições dos entes que governam a região metropolitana com o combate a pandemias. Eu até fiz emendas para acrescentar também endemias, epidemias, ou seja, questões mais graves de saúde pública, surtos que envolvem, que têm repercussão comunitária. A lei, sobretudo, apresenta uma ideia que tem faltado no Rio de Janeiro e tem faltado no Brasil, que é um princípio da coordenação dos entes federados que atuam na região metropolitana. O governo estadual e a prefeitura dos 22 municípios que constituem a região metropolitana. Essas ações não forem coordenadas, a gente vai ver o que está acontecendo, vai ter o que está acontecendo agora na pandemia do novo coronavírus. As prefeituras atirando em direções muito diferentes, umas adotando medidas mais restritivas, de maior prevenção e maior cuidado com o distanciamento social, com os instrumentos de prevenção, e outras prefeituras tratando a pandemia muitas vezes como se fosse uma gripezinha. Então, se houver ação coordenada, é melhor para toda a região metropolitana.